As águas do São Francisco Fiquei a noite por lá Fiquei a noite inteirinha Ao lado da moreninha esperando as águas baixar Enquanto as águas baixavam eu tomava café quente Muitos beijos e abraços aumentaram o amor da gente E eu pedindo a São Pedro que aumentasse a enchente São Pedro eu estou gostando As águas pode aumentando o meu amor Fiquei a contente As águas do São Francisco estavam por cima da ponte Esse é o grande motivo que eu não pude atravessar Mas isso eu achei foi bom Fui obrigada a voltar Na casa do meu amor Fiquei a noite inteirinha ao lado da moreninha esperando as águas baixar Enquanto as águas baixavam eu tomava café quente Muitos beijos e abraços aumentaram o amor da gente E eu pedindo a São Pedro que aumentasse a enchente São Pedro eu estou gostando As águas pode aumentando o meu amor Fiquei a contente Quem tem mulher que namora Quem tem burro empacador Quem tem a roça no mato me chama Que jeito eu vou Eu tiro a roça do mato Tua lamoura melhora E o burro empacador Eu corto ele na espora E a mulher namora Eu passo o couro e mando embora Tem prisioneiro inocente No fundo de uma prisão Tem muita sogra em trinqueira E tem violeta em brilhão No prisioneiro inocente Eu arranjo a demogado E a sogra em trinqueira Eu dou de laço dobrado E o violeta em brilhão Com meus vestes tão quebrado Bahia deu Rui Barbosa Rio Grande Deu Getúlio Menina deu Juscelino De São Paulo Eu me orgulho Baiano não nasce burro Lá um gel vem das coxilhas Ao lista ninguém contesta É o brasileiro que brilha Quero ver cabra de peito Pra fazer outra brasilha O estado de Goiás Meu pagode tá mandando O passar do guardomiro Em Brasília é o soberano O repique da viola Balanceia o chão goiano Vou fazer a retirada Despedido os paulistano Adeus que eu já vou embora Que Goiás tá me chamando O E E E Os olhos de um cara apaixonado É um circo iluminado Quando chora é cachoeira Não nega quando for correspondido Mas se for amor bandido Coração cai na choeira Aí a corda estica e arrebenta A cabeça não aguenta É o reverso do caminho Então se toca aqui uma coloqueira A saudade é matadeira É a conta de que os filhos É chama de queimar E deixa o coração de um homem cego por amor Jogado ao chão A luz do seu olhar iluminou a minha estrada Eu juro que não vou trocar o seu amor por nada Querer assim do jeito que eu te quero é covardia Sonhando noite e dia Nós temos a medida certa e a hora exata A gente se amarrou de um jeito que ninguém desata O nosso amor é uma viagem louca de prazer Amo você É chama de uma viagem louca de prazer É chama de uma viagem louca de prazer E deixa o coração de um homem certo por amor jogado ao chão A luz do seu olhar iluminou a minha estrada Eu juro que não vou trocar o seu amor por nada Querer assim do jeito que eu te quero é covardia Sonhando noite e dia Nós temos a medida certa e a hora exata A gente se amarrou de um jeito que ninguém desata O nosso amor é uma viagem louca de prazer Eu amo você De madrugada quando o bicho pega e a saudade afeta saiu pra beber Bebo cerveja e bebo cachaça e a saudade não faz eu querendo te ver A noite inteira eu fico mudo, seco, enchendo o caneto, tentando esquecer Nem a bebida me traz alegria Minha vida é vazia, nada dá pra ser Volta Se eu não te esquecer, novo de beber, meu amor Volta Não aguento mais viver tão sozinho sem seu carinho Meu amor Meu amor pode voltar De madrugada quando o bicho pega e a saudade afeta saiu pra beber Bebo cerveja e bebo cachaça e a saudade não faz eu querendo te ver A noite inteira eu fico mudo, seco, enchendo o caneto, tentando esquecer Nem a bebida me traz alegria Minha vida é vazia, nada dá pra ser Volta Se eu não te esquecer, novo de beber, meu amor Volta Não aguento mais viver tão sozinho sem seu carinho Meu amor Volta É de madrugada Estou sozinho em casa No peito No peito a dor No peito a dor Chamo o seu amor Queima feito brasa Estou aqui sozinho Sem ter o seu carinho Perdido em minha solidão Não sei o que fazer Só penso em você Dona do meu coração É de madrugada É de madrugada Estou sozinho em casa No peito a dor No peito a dor Eu quero ter o seu carinho Eu quero ter o seu carinho Eu quero ter o seu amor Vem, vem Não importa o que você fez no passado Eu quero ter o seu carinho É de madrugada É de madrugada Estou sozinho em casa No peito a dor No peito a dor Chamo o seu amor Queima feito brasa Estou aqui sozinho Sem ter o seu carinho Perdido em minha solidão Não sei o que fazer Só penso em você Dona do meu coração Vem, vem Não posso mais ficar sozinho Eu quero ter o seu carinho Eu quero ter o seu amor Vem, vem Não importa o que você fez no passado Eu quero é ter você do meu lado Eu quero ter o seu amor Vem, vem Não posso mais ficar sozinho Eu quero ter o seu carinho Eu quero ter o seu amor Vem, vem Não importa o que você fez no passado Eu quero é ter você do meu lado Eu quero ter o seu amor É de madrugada Léo Magalhães Arrocha, arrocha, arrocha Mas que eu tente esquecer Mas aumenta essa paixão Só pra desconto de você Só pra desconto de você Eu quero ter o seu amor 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 E ter miseria em mim E ter miseria em mim Esse amor sem fim Só penso em você Não posso mais viver Não posso mais viver assim Não dá pra esquecer o amor que a gente fez Não posso mais fugir de mim Preciso te ver e te amar outra vez Não posso mais viver assim Ouvi dizer que não me esqueceu E que ainda pensei em mim Mas afinal o que aconteceu Com esse nosso amor Era tão lindo Quero ter você De novo comigo Te dei sempre ao meu lado O que custe o que custa Descer todas as barreiras Mas isso nunca acaba Ouvi dizer que não me esqueceu Que ainda pensei em mim Mas afinal o que aconteceu Com esse nosso amor Era tão lindo Quero ter você Morro comigo Te dê sempre ao meu lado Fuste o que buscar Descer todas as barreiras Mas isso nunca acaba Quero ter você Morro comigo Te dê sempre ao meu lado Fuste o que buscar Descer todas as barreiras Léo Magalhães Cuidado com o que fala Ou o que pensa Você pode se enganar Pelas pedras do caminho Você pode tropeçar E a dor da solidão Vai doer dentro do peito Será que esse seu jeito Indiferente Vai jogar ao seu favor Decisão inconsequente Pode alimentar a dor E quando você procurar Pode até não ter mais jeito Longe um do outro Vai pintar tanta vontade De amar o outro alguém Como se ama de verdade Só o tempo vai dizer Não sei qual de nós dois Vai morrer de saudade Pra quem ficar falando Toda hora Sei que é da boca pra fora Essa indiferença sua Sei que o nosso amor É um tesouro Feito uma pedra de ouro Que não se achar na rua Chega de mentir pra você mesma Chega de tanta incerteza Chega de se torturar Chega meu amor Dessa mentira Negar o que é tão claro Assim não vira Tá na cara Dá pra ver No seu olhar Longe um do outro Vai pintar tanta vontade De amar o outro alguém Como se ama de verdade Só o tempo vai dizer Qual de nós dois Vai morrer de saudade Pra quem ficar falando Toda hora Sei que é da boca pra fora Essa indiferença sua Sei que o nosso amor É um tesouro Feito uma pedra de ouro Que não se achar na rua Chega de mentir Pra você mesma Chega de tanta incerteza Chega de se torturar Chega meu amor Dessa mentira Negar o que é tão claro Assim não vira Tá na cara Dá pra ver No seu olhar Pra que ficar falando Toda hora Sei que é da boca Você fala que está numa boa Que existe outra pessoa Que o príncipe encantado Apareceu Não adianta inventar paixão Eu sei que seu coração Ainda não me esquecer Na hora em que ele beija Sua boca E vai tirando a sua roupa Duvido você não lembrar de mim Eu carinho pode até ele fazer bem Mas quando o desejo vem É minhas mãos que o teu corpo quer sentir É Você jamais vai encontrar Eu sei Alguém pra te amar Como eu te amei Pode procurar por onde você for É O outro vai até sem te fazer Mas depois você vai se convencer Que tudo o que fez Não é amor Na hora em que ele beija Sua boca E vai tirando a sua roupa Duvido você não lembrar de mim Seu carinho pode até ele fazer bem Mas quando o desejo vem É minhas mãos que o teu corpo quer sentir É Você jamais vai encontrar Eu sei Alguém pra te amar Como eu te amei Pode procurar por onde você for É O outro vai até sem te fazer Mas depois você vai se convencer Que tudo o que fez não é amor É Você jamais vai encontrar Eu sei Alguém pra te amar Como eu te amei Pode procurar por onde você for É O outro vai até sem te fazer Mas depois você vai se convencer No final de tarde Eu estava carente Uma nuvem no céu Foi chover de repente Você sentiu Feito um presente Caindo da chuva E ter de carona No seu guarda-chuva Você sorriu Nos apresentamos Falamos da gente E a paixão foi chegando Como uma enchente Nos inundou O farol verde se abriu O farol verde se abriu Para o nosso amor E hoje nós somos espelho De um casal perfeito Que ama e se odeia E faz tudo que o amor tem direito Mas da nossa paixão Mas da nossa paixão A gente não abre mão Ai, 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 ai Nosso amor foi um capricho da sina Uniu nossos corações Com a força de um imã Ai, 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 ai Nosso amor doce lhe corta o par Foi Deus queimando a carona No seu guarda-chuva E hoje nós somos espelho De um casal perfeito Que ama e se odeia E faz tudo que o amor tem direito Mas da nossa paixão A gente não abre mão Ai, 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 ai Nosso amor foi um capricho da sina Uniu nossos corações Com a força de um imã Ai, 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 ai Nosso amor doce lhe corta o par Por Deus queimando a carona No seu guarda-chuva Ai, 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 ai Nosso amor foi um capricho da sina Uniu nossos corações Com a força de um imã Ai, 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 ai Nosso amor doce lhe corta o par Eu vou estar sempre em sua vida Não aceite outra previsão Mesmo que algum sábio profeta Lhe diga que não Cuidado com histórias de revista Não se liga em papo de TV Nossa realidade é diferente Nossa realidade é diferente Eu amo você Jamais me passou na imaginação A ideia de não ter você No meu coração No meu coração está escrito assim O amor O amor Nunca vai ter fim Eu vou estar sempre em sua vida Não aceite outra previsão Mesmo que algum sábio profeta Lhe diga que não Lhe diga que não Cuidado com histórias de revista Não se liga em papo de TV Nossa realidade é diferente Nossa realidade é diferente Eu amo você Jamais me passou na imaginação A ideia de não ter você No meu coração está escrito assim O amor Amanhã Bem cedinho Eu passo aqui Pra te convidar Para um passeio Pra se divertir E nunca mais eu vou chorar Tenho certeza que te amo Não vou sofrer e nem chorar Nesse dia Todas as flores Vão se abrir E o sol Bem mais bonito Vai se pôr E nunca mais eu vou chorar Tenho certeza que te amo Tenho certeza que te amo Não vou sofrer e nem chorar Eu vou sofrer e nem chorar Tenho certeza que te amo Não vou sofrer e nem chorar Amanhã, bem cedinho, eu passo aqui E nunca mais eu vou chorar Uma volta em sua vida eu dei Mergulhei nos seus mistérios E lhe conheci Pela magia do sentimento Eu me tranquei no seu pensamento Então senti, então senti Que você me amava e me carregava dentro de você Eu fechei meus olhos e o verdadeiro amor eu pude ver Com os seus desejos e segredos do seu corpo eu descobri Eu me procurei dentro de você, mas eu me perdi Eu me procurei dentro de você, mas eu me perdi Em você perdido eu viajei E pelas curvas do seu corpo Eu enlouqueci Foi tanto amor naquele momento Tanta emoção quase não aguento Então senti, então senti Eu me perdi E você me amava e me carregava dentro de você E você me carregava dentro de você Mas eu me perdi Então você me amava e me carregava dentro de você Hoje eu vou sair de barco Vou remando pelo mar Quero ver o sol nascer No horizonte verde mar Quero atracar meu barco à ilha Sob as pedras quero pular Hoje não sou mais criança Minha alma gêmea onde andará Não esqueço seus bons momentos De lazer com meu amor Mas não me sai do pensamento Porque ela nunca mais voltou Explode, explode coração Em nome, em nome do amor O vento forte traz paixão E esta saudade já me matou Explode, explode coração Em nome, em nome do amor O vento forte traz paixão E esta saudade me matou Não esqueço seus bons momentos De lazer com meu amor De lazer com meu amor De lazer com meu amor Em nome, em nome do amor O vento forte traz paixão E esta saudade me matou Amor perfeito, resistia entre nós dois Sem esperar que depois A alegria E eu senti naquele dia E eu senti naquele dia Ser um pai, ser um senhor No hospital No hospital, na sala de cirurgia Pela vidraça Eu via você sofrendo Você sofrendo a sorrir E seu sorriso Aos poucos, se desfazendo Então vi você morrendo Amor perfeito, sem poder me despedir Amor perfeito, resistia entre nós dois Sem esperar que depois Sem esperar que depois Pois de tudo se acabar Mas neste mundo Neste mundo, que o perfeito não tem vida Não merecemos, querida Viver juntos e amar Nosso Senhor, para sempre te levou Nem ao menos me deixou O fruto do nosso amor Aquele filho, seria a nossa alegria E eu senti naquele dia Ser um pai, ser um senhor No hospital, na sala de cirurgia Pela vidraça eu via Você sofrendo a sorrir E seu sorriso Aos poucos, se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir No hospital, na sala de cirurgia Pela vidraça eu via Você sofrendo a sorrir E seu sorriso Aos poucos, se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir Quando escuto a sua voz Tudo fica mais bonito O meu corpo estremece O meu corpo estremece O coração aquece Não sei disfarçar É tanto amor que dá pra ver No meu olhar Até nas coisas que eu olho O seu rosto está Mas no fundo eu tenho medo De pensar e de dizer O que sinto é tão profundo É muito sincero Não quero sofrer E nessa hora a emoção É mais do que a razão Quem dera eu ter essa coragem Do meu coração Toda gente está se amando Nada é proibido Perde a cabeça Perde o juízo E não sente medo De se declarar Você é a minha vida É meu paraíso É o meu destino É o meu sorriso Faço mil loucuras Só pra te amar Mas no fundo eu tenho medo De pensar e de dizer O que sinto é tão profundo É muito sincero Não quero sofrer E nessa hora a emoção É mais do que a razão Quem dera eu ter essa coragem Do meu coração Quando a gente está se amando Nada é proibido Perde a cabeça Perde o juízo E não sente medo De se declarar Você é a minha vida É meu paraíso É o meu destino É o meu sorriso Faço mil loucuras Só pra te amar Quando a gente está se amando Nada é proibido Perde a cabeça Perde o juízo E não sente medo De se declarar Por que a gente está se amando Ele vai o seu padre E não sente medo E não sente medo Então a gente está se amando Eu vou te amando